Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nunca pensei que estaria aqui escrevendo sobre o que aconteceu. Na verdade, eu nunca pensei que viveria algo assim, mas às vezes a vida nos coloca em situações que parecem saídas de uma novela. Enfim, eu vou contar desde o começo. Bom, eu conheci a Daiane no evento da nossa cidade. Sabe aquela pessoa que te faz acreditar que encontrou o amor da sua vida? Então, ela era isso pra mim. E nos primeiros meses, tudo era perfeito. Eu fazia questão de estar presente. Os pais dela não tinham carro. Então, sempre que eu podia, eu ajudava. Levava eles às consultas médicas, supermercado, onde precisavam ir. Eu estava lá, sem pensar duas vezes. Olha, não era uma obrigação. Era o prazer de cuidar das pessoas que ela amava. E eu fiz porque a amava. E casar com ela era o nosso plano. Nós namoramos por quase um ano. E já pensávamos no futuro. A gente sonhava alto, sabe? Planejava um futuro juntos. Falávamos sobre o apartamento que a gente ia comprar. Como seria o nosso casamento. E até o nome dos nossos filhos a gente brincava de escolher. E ela ria, sabe? Ela ria aquele sorriso que me dava certeza de que eu estava no caminho certo. A gente tinha aquela conexão que parecia coisa de filme, sabe? Cada olhar, cada gesto, cada palavra parecia confirmar o que eu sentia. E a Dayane era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. A família da Day, a família da Day gostava muito de mim. Eu era o futuro genro mais amado. Os meus sogros me defendiam, ó, com unhas e dentes. E se qualquer pessoa dissesse qualquer coisa ao meu respeito que não fosse o que eles acreditavam, pronto. Era a briga certa. E isso não era porque eu fazia a favor não, viu? Era porque eles gostavam mesmo de mim. Na verdade, eu sempre fui um cara muito tranquilo que não estressava facilmente. Eu costumava ser, como a minha mãe dizia, equilibrado emocionalmente. Eu não me deixava abalar facilmente. E mesmo quando as coisas ficavam complicadas, eu respirava fundo e buscava uma solução. Enquanto meu irmão, Luíde, ele era o oposto. Desde pequenos, essa diferença entre nós era evidente. Enquanto eu tentava resolver as coisas, na conversa, ele resolvia, era na força, no grito, na impulsividade. E a minha mãe sempre foi muito paciente com ele. Ela tentava ensinar, corrigir, mas a verdade era que o Luíde tinha um temperamento explosivo. E isso só piorou com o tempo. E sabe? Quando não conseguia o que queria, partia pra briga. Não importava a situação. Podia ser um jogo, uma discussão boba ou algo mais sério. Ele sempre tentava desempatar com a força do braço. E eu achava que aquilo era só coisa de criança que com o tempo ele iria aprender a se controlar. Mas não foi bem assim. Nossa, eu me lembro de várias vezes em que ele se envolveu em confusão, brigando com colegas de escola, discutindo com os nossos pais e até mesmo em festas de família. A explosão era sempre a mesma. Enquanto eu tentava ser o mediador, o cara que evitava conflito, ele fazia o oposto. Parecia buscar o confronto. E apesar de tudo, a gente sempre teve uma boa relação de irmãos. Eu entendi que o jeito dele era assim. E mesmo que não concordasse com a forma como ele lidava com as coisas, sempre tentávamos manter a paz. Olha, teve uma ocasião, quando a gente ainda era adolescente, que ele se meteu numa briga tão feia na escola. O motivo? Uma besteira. Algum garoto tinha feito assim um comentário que ele não gostou. Algo sobre uma partida de futebol. Não, nada realmente importante. Mas para o Luide, aquilo foi o suficiente. E ele saiu no braço com o garoto. E a coisa só não terminou pior, porque os professores chegaram a tempo. E eu nunca entendi essa necessidade dele de resolver tudo no tapa. E não era por falta de ensinamento, viu? A nossa mãe, coitada, sempre fez de tudo para tentar ensinar o Luide a ser mais calmo, mais ponderado. Ela falava com ele, explicava, tentava de todas as maneiras fazer com que ele pensasse antes de agir. Mas parecia que nada adiantava. E quando a raiva tomava conta, ele se cegava. Era como se nada que alguém dissesse pudesse mudar o curso das coisas. E à medida em que ele crescia, as confusões ficavam ainda mais sérias. Olha, se não fosse a briga na escola, era confusão no trabalho ou discussões com os amigos. Era como se ele estivesse sempre pronto para o combate. Esperando o menor motivo para atacar. E o papai? O papai dizia que o Luide tinha sangue quente. Herdado dos espanhóis da família da mamãe. E que com o tempo, ele se acalmaria e aprenderia a controlar isso. Mas a mamãe? A mamãe sempre retrucava dizendo que o sangue quente dos espanhóis era para a paixão. E não para a violência. E enquanto eles focavam apenas nessa questão, o Luide não parava de aprontar. E isso começou a nos afastar. Não porque eu não gostava dele. Mas porque era exaustivo sempre estar em alerta. Esperando a próxima confusão que ele iria arrumar. E eu me lembro que uma das últimas brigas sérias que ele teve foi com um dos amigos mais próximos. Nós estávamos todos juntos num churrasco de fim de semana. E a noite estava indo bem. Até que uma piada mal colocada acendeu o estope. E o Luide, como sempre, reagiu com agressividade. E o amigo tentou se explicar. Tentou dizer que não era nada daquilo. Mas já era tarde demais. E o meu irmão já estava assim de pé. Com o peito estofado. Pronto para partir para cima. Olha, e eu tive até que intervir. Segurar ele pelos ombros. Dizer que não valia a pena. E foi aí que ele se acalmou. Mas por pouco tempo. Olha, eu sabia que aquilo era só o começo de mais uma noite estragada pela impulsividade dele. O problema é que com o Luide não havia meio termo. Ou ele estava bem ou ele explodia. Não existia um espaço entre os dois extremos. E o mais frustrante de tudo é que por mais que ele visse o estrago que causava, ele nunca parecia aprender. Bom, mas a nossa casa realmente ficou em paz quando o Luide decidiu aceitar uma proposta de trabalho no Canadá. A oportunidade surgiu no momento exato enquanto ele tentava encontrar o equilíbrio na vida. E os meus pais o apoiaram e ele foi. Olha, pelo menos lá no Canadá, ele se acalmou. E como dizem que a distância faz bem, no caso do Luide, parecia que era verdade. E ele se tornou mais caseiro, mais introspectivo e até arrumou uma namorada. E quando eles vieram a passeio ao Brasil, realmente deu para perceber que o meu irmão estava mais maduro. E eu fiquei feliz por ele. Mas houve um desentendimento com a namorada. E os dois brigaram feio, com direito a moça arranhar todinho o rosto do Luide. E ele falou que foi porque ela era muito ciumenta. E agia daquela maneira toda vez que sentia uma ameaça no ar. Enfim, o Luide voltou para o Brasil e dessa vez para ficar. O contrato da empresa havia acabado e ele decidiu que não queria renovar. Olha, essa foi a história que ele nos contou. E na primeira semana foi cheia de entusiasmo. Ele se instalou de volta em casa, contou sobre as suas experiências no Canadá, as dificuldades e as conquistas. E sabe de uma coisa? Era bom ver a animação dele, mas eu não conseguia evitar a sensação de que algo estava prestes a mudar. Na verdade, a própria ideia de que ele estava de volta já me deixava em um estado de alerta. Eu tinha muito medo dele arranjar confusão, mas o Luide se comportou direitinho. Olha, apresentei a minha namorada para ele e na hora os dois já se conectaram. Pareciam até melhores amigos e eu achei foi bom, menos um problema. Olha, era ótimo os vê-los rindo juntos, compartilhando histórias, piadas. Mas, à medida em que os dias se passavam, a amizade dos dois começou a me incomodar. Algo em mim ficou inquieto e eu não sabia dizer exatamente o que era, mas parecia que o ar ao redor deles tinha mudado. Eram os olhares, o jeito que a Dai se dirigia a ele, sabe? E o jeito que ele falava com ele. Às vezes, quando os via conversando, eu sentia até um nó no estômago. Era como se houvesse algo que eu não conseguia definir, mas que estava ali pulsando entre eles. Olha, o sorriso dele tinha um brilho diferente quando ele olhava para ela. E a forma como ela reagia ao que ele dizia, sempre com aquela risada envolvente, me deixou inquieto. O meu irmão sempre puxava assunto com a Dai, estava demais, sabe? E em uma noite, em casa, enquanto assistíamos a um filme, eu não consegui ignorar a forma como o Luigi se comportou. Ele fez pipoca para a Dai, fez suco, uma simpatia que eu nunca vi antes. Até a mamãe comentou o tal cavalheirismo dele. E eu comecei a pensar que, se aquilo era realmente sua amizade, ou havia algo mais. E me fazendo de desentendido, depois de deixá-la em casa, eu mencionei o nome do meu irmão, apenas para observar a reação dela. E por mais que eu quisesse ignorar, a verdade era que a minha namorada estava apaixonada pelo meu irmão. Ela não disse isso, claro, com as palavras, mas eu percebi claramente pela maneira como ela se referiu a ele. E ali o meu sofrimento começou. Porque cada vez que ela mencionava o nome dele, cada vez que o via rindo ao lado dela, eu sentia um aperto no peito, sabe? Era como se eu estivesse perdendo duas pessoas de uma vez só. O meu irmão e a mulher que eu amava. E essa nova amizade entre eles se transformou em um fardo que eu não sabia carregar. E por mais que eu tentasse agir assim normalmente, não era fácil. Eu estava mais distante, mais fechado. E em vez de eu me abrir e falar sobre como eu me sentia, eu optei por guardar tudo para mim. E o peso da situação era esmagadora. E eu não sabia como me livrar dele. Bom, os dias se passaram e com todo o equilíbrio emocional do mundo, eu fui me acalmando. Porque eu sabia que não era justo aquela situação com nenhum de nós. Ninguém tinha culpa dos sentimentos que estavam surgindo. E isso me ajudou a clarear a mente. E então, eu decidi abrir o jogo. Primeiro, eu conversei com a mamãe. E ela ficou surpresa com um assunto. E garantiu que aquilo só poderia ser coisa da minha cabeça. Que o Luíde não seria capaz de fazer uma coisa daquela. Mas sugeriu que se eu estivesse realmente incomodado, chamasse os dois para uma conversa. Para acabar com a erva daninha que estava se alojando dentro de mim. Olha, a mamãe disse que uma conversa franca poderia dissipar as incertezas. E eu poderia ter a chance de esclarecer os sentimentos confusos que tanto me atormentavam. Mas antes que eu pudesse tomar qualquer atitude, os dois vieram até mim. E foi o meu irmão quem começou a conversa. Luíde falou que antes de ter essa conversa comigo, foi conversar com a mamãe. E ela pediu para ele falar comigo porque eu também já estava desconfiado daquela história. E na hora, eu senti que aquilo que eu tanto temia estava prestes a acontecer. Olha, eu ficava assim dentro de mim, dizendo que eu tinha equilíbrio emocional. Que eu iria resolver aquilo com calma, porque eu sabia lidar com problemas. Mas quando Luíde finalmente abriu a boca e disse que os dois haviam se apaixonado, eu esqueci todo o tal equilíbrio e parti para cima dele. A luta começou assim sem aviso. A adrenalina disparou e a sala virou um campo de batalha. Nós nos empurrávamos, caíamos sobre os móveis, derrubando as almofadas, arrastando o sofá. E na minha cabeça, tudo o que existia era a palavra rival. E no meio daquele tumulto todo, o meu pai, que nunca era de abrir a boca para nada, deu um grito. Mais um grito tão forte que a gente parou imediatamente. A autoridade da sua voz foi a mesma coisa que jogar um balde de água fria em nós. E o papai pediu para que resolvêssemos aquela situação como dois homens. E não como dois moleques. Mas quem disse que a gente conseguia, sabe? E o meu pai precisou ficar sentado entre nós dois, para não acontecer algo pior. E o Luíde? E o Luíde não se desculpou por nada, afirmando que não havia acontecido nada entre ele e a Dai. E que nunca em sua vida ele ficaria com a minha namorada. E aquela defesa ardida dele me pegou de surpresa. Ele estava sendo sincero, sabe? Pelo menos era assim que ele dizia. E por mais que eu quisesse acreditar, a dor em meu peito era inegável. E eu? Eu chorava, resmungava, enquanto ele falava estar muito apaixonado por ela. E que lutou muito para evitar aquele sentimento. Mas, infelizmente, aconteceu. E o mesmo acontecia com a Dai. E o meu pai segurou firme na minha mão, como se quisesse dizer, eu estou ao seu lado. E eu me senti mais amparado. Porque eu percebi que ele estava ali para me apoiar, mesmo que a situação fosse complicada para todos. Olha, eu não vou negar que pela primeira vez eu senti vontade de bater no meu irmão até me cansar. A revolta queimava dentro de mim. Mas, embora revoltado, eu estava consciente. E pensava que a violência não me levaria a lugar algum. E por isso, eu decidi ouvir tudo em silêncio. Porque cada palavra deles parecia uma facada em meu coração. E enquanto eles compartilhavam seus sentimentos, eu pensava em tudo que havia feito por ela. Em como eu sempre a apoiei, cuidei. E a minha vontade era de gritar. Mas gritar não era a resposta que eles precisavam. E embora as palavras estivessem ali, presas na minha garganta, eu não podia explodir. Porque eu sabia que quem explodia era o sem razão. E então eu decidi entrar no meu estado estático. E quando eles terminaram de falar tudo o que eles tinham a dizer. E foi a minha vez. Eu apenas me levantei. E disse que nunca iria contra o amor de duas pessoas. E se eles se amavam tanto assim que pudessem seguir em frente. E eu? Eu saí deixando eles lá, sentados no sofá da nossa sala. Sinceramente, eu precisava de tempo para processar tudo aquilo. E o papai veio atrás de mim. E pediu para eu não fazer nenhuma bobagem. Afirmando que outros amores ainda iam aparecer na minha vida. E eu ouvi aquilo com lágrimas nos olhos. E o papai vendo a minha dor, me contou um segredo. Contou que não era apaixonado pela mamãe. E só se casou com ela para tentar esquecer a moça que ele realmente amava. A namorada do meu pai na época traiu ele com o melhor amigo e primo. E aquilo deixou ele no fundo do poço. E quase que aquele amor o levou para o buraco da terra. Mas eis que surgiu a minha mãe, a tapa-buraco. E ele no desespero de se livrar daquela dor. Se casou nas pressas, sem amor, sem paixão. E que depois, com o tempo, o que ele sentia pela mamãe foi acontecendo, crescendo. E se transformou em algo verdadeiro. E afirmou que o amor que ele sente hoje pela minha mãe é real. Tão real, que ele não trocaria por nenhuma outra mulher. E o papai tentando me confortar, procurava palavras. E encontrou algo que saiu do fundo do coração dele. E disse que o amor era algo complicado. E que as vezes era preciso sofrer para aprender a amar. E encontrá-lo no lugar certo. A pessoa certa. E como meu pai gostava de ser um homem sábio. E trazer mensagens de reflexão. Eu fingi que aquilo veio de encontro a mim. Só para eu poder sair dali e tomar umas cachaças. E então eu peguei a minha moto e saí em disparada. E os meus pais, os meus pais ficaram me ligando por horas. E eu não quis atender as ligações deles. Eu queria um tempo só para mim. Só para eu refletir melhor tudo o que havia acontecido. E pensar no meu irmão e na minha namorada juntos. Me dava raiva que doía até os meus ossos. Olha, e eu rebolei para sair dessa situação, sabe? O meu irmão e a Dai evitavam ficar perto de mim. Os pais dela não aceitaram o Luigi de imediato. Eles me ligavam. Perguntavam que loucura era aquela. Mas eu nunca respondi nada. Na verdade, é que eu também não sabia o que dizer. Era como se eu estivesse preso em um labirinto emocional sem saída. E em casa, o meu pai tentava não deixar o clima ficar pesado. Sempre conversavam com a gente. Mas assim como eu, a minha mãe foi a que mais demorou a aceitar a nova realidade. Ela não era grosseira com a Dai. Mas era visível a aversão que ela sentia. E quando a Dai aparecia em casa para buscar alguma coisa com o meu irmão, a mamãe nem sequer entrava na sala para cumprimentar. E essa situação foi se estendendo. E eu percebi que a Dai também estava sofrendo. A sensação de ser a intrusa na minha própria casa pesava sobre ela. A tensão cresceu até o ponto que eu não aguentei mais. E um dia, simplesmente, eu decidi sair. Era como se eu precisasse de um novo começo. De um novo espaço onde eu pudesse respirar e tentar encontrar o meu equilíbrio novamente. E fui para um parque que eu costumava frequentar. E a ideia de estar longe do que estava acontecendo em casa me trouxe um pouco de alívio. E lá, eu comecei a refletir sobre tudo. Enquanto eu me perdia nesses pensamentos, uma mensagem chegou no meu celular. Era a da Dai. Olha, ela estava me convidando para um café. Ela amava café. E por um momento, eu fui resistente. Mas ela insistiu. A Dai queria muito que a gente pudesse ter uma conversa honesta sobre o que havia acontecido. E eu? Eu aceitei o convite. Sabendo que era hora de enfrentar aquela situação. E saí do parque e fui direto ao encontro dela. Com o coração acelerado e a mente fervilhando de pensamentos. E quando eu a vi sentada à mesa, juro que o meu coração se acalmou. Assim do nada. E eu fui caminhando até ela como se estivesse indo ao encontro de uma amiga. E quando ela me viu, abriu um sorriso sem graça. Perguntou como eu estava. E a conversa começou devagar. Como se ambos estivessem avaliando o que havia mudado entre nós. E da nossa conversa, tudo que eu me lembro foi que ela disse que a nossa história tinha sido especial. E aquilo não poderia ser ignorado. Mas ao mesmo tempo, ela não poderia ignorar o que sentia pelo meu irmão. Ela também enfatizou que nunca procurou por um outro amor. Que nunca buscou outra pessoa. E que o que aconteceu entre eles, foi algo que simplesmente aconteceu. E ressaltou que, quando se viram completamente envolvidos, antes de fazerem qualquer bobagem, se abriram comigo. A Daime disse que se pudesse voltar no tempo, não voltaria. Porque o que estava sentindo pelo Luíde era amor pra vida toda. E isso era algo que ela não sabia direito como explicar. Olha, a minha ex-namorada tentou me conformar, dizendo que um dia, quando eu encontrasse a pessoa certa, entenderia o que ela estava falando. E no final de tudo, o que ela queria naquela conversa, era recuperar o amigo dela de volta. E o conselheiro que eu sempre fui. O cara legal e divertido, que ainda existia dentro de mim. E que, apesar de tudo, eu era uma parte importante da vida dela. Mesmo que de um jeito diferente. E eu, eu abri o meu coração pra aquela conversa. E levei as palavras dela pra minha vida. Olha, foi um dia de cada vez. E com o passar do tempo, eu comecei a focar no meu trabalho. E a me dedicar em um curso para crescer na empresa. Conheci novas pessoas. E aos poucos, eu fui encontrando o meu caminho novamente. E quando finalmente eu aceitei a situação, a minha mãe também aceitou. E a Dayane passou a frequentar a nossa casa com mais frequência. E a vida deles seguiu adiante. E em pouco tempo, eles se casaram. Depois de alguns meses juntos, tiveram o seu primeiro filho, o Davizinho. E eu tive a honra de ser o padrinho dele. E hoje, eu entendo que o amor da Dayane não era pra ser meu. Eu fui apenas uma ponte que os levou ao amor um do outro. E ela faz muito bem ao meu irmão. E ela sabe também controlar e lidar com ele melhor do que qualquer outra pessoa. E o Luigi se transformou num homem que nem de longe lembra aquele cara brigão. E eu continuo solteiro, com o coração em paz e pronto para encontrar o meu verdadeiro amor.